Olá, tudo bem? Graças a Deus, meus pequenos. Hoje, quarta-feira, nossa aulinha de linguagem ou português. Vamos começar relembrando as letrinhas que a gente já estudou, tá bom? Vamos lá, as consoantes, tá bom? Que consoante é essa? B, muito bem, B de bola, boneca, né? Várias outras palavrinhas. E essa daqui? C, consoante C, C de carro. E essa daqui, olha, consoante D, muito bem, D. Vamos lá, mais uma. Consoante F, F de fada. E essa? G, consoante G de gato. Olha essa, quem lembra? H, consoante H. E essa daqui? H de O, hipopótamo. E essa? J de joaninha. J de joaninha. E essa? K de kiwi. Kiwi começa com K. E essa letra aqui? L, L de livro. livro. Livro começa com a letra L. E essa? M de macaco. E essa? N de navio. N de navio. E essa? P, né? P de panda. E hoje, trouxe pra vocês também uma nova letrinha, ó, letrinha Q. Letrinha Q. Q de queijo, Q de coalha, Q de várias coisinhas que começam com a letra C. Olha só um aqui, ó. Olha só, letrinha Q maiúscula, letrinha Q minúscula, letrinha Q maiúscula e letrinha Q. Essa é a nova letrinha, letrinha Q. Vou colocar aqui, ó, letrinha Q. Ó, eu trouxe algumas figurinhas que começam com as figurinhas que começam com a letra Q. Vou mostrar pra vocês, olha só. Queijo. Queijo começa com a letra Q. E essa daqui, ó. Quiabo. Quiabo também começa com a letra Q. Olha só. Quadrado. 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 Também começa com a letra Q. Isso aqui, ó, é um ciclo, só que é uma cota. Essa foi a nossa, foi a nossa, foi a nossa aulinha. Segue tarefinha na apostila, nas páginas 102 e 103, 102 e 103. Tchau, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.